Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual Essa operação foi desencadeada no bairro Matinha, em Manhuaçu A gente vê as imagens aí, ó Grande quantidade de armas, drogas e dinheiro foram apreendidas Ó, eu vi na mesa ali um tantão de coisa ali Você que vai contar, Tomás? Isso mesmo, Niko Essa operação é um conjunto Polícia Militar cumprindo também o papel do Ministério Público Estadual Que desencadeou essa operação na sexta-feira Para poder apreender e também prender os suspeitos De participar de uma organização criminosa Na região lá da cidade, lá do bairro Matinha, em Manhuaçu A operação foi exitosa porque você viu aí as armas apreendidas Duas calibre 380, também pentes E várias buchas de maconha, também crack E substância semelhante à cocaína Todo o material e as oito pessoas foram conduzidas Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar Seis maiores e dois menores Então, conduzidos para a delegacia A Polícia e o Ministério Público já tinham Já desencadeado algumas operações no Matinha Para poder encontrar essas pessoas E depois de uma campana e juntar mais dados sobre as pessoas Aí sim, o juiz deu aí o laudo para poder E também autorizou a operação para ser cumprido Mandados de busca, apreensão e prisão em vários locais Então, em um dos locais lá, para você ter ideia Foi apreendido também um caderno Que segundo a Polícia Militar Era o balancete e também todo o esquema de compra e venda de drogas Que estava escrito ali dentro daquele papel Daquela caderneta Que segundo informações Era usada realmente para fazer a contabilidade do crime Também teve balanço de precisão apreendida E muito dinheiro Quase dois mil reais em espécie Viu, Nico? É, cadernetinha, anota lá, né? É, anota o nome Quem que foi, quem que não foi A contabilidade do mal, né? Aí, olha o trem de trem misturado ali É, a polícia vai trabalhando Vai trabalhando Não interessa Hoje a cidade é para todo lado Tem esse trem aí Esse tal de trem chamado droga, né? É, olha lá Tantão de dinheiro Mas dinheiro a gente não gosta dele não, né? Tomás, nós gostamos do dinheiro do bem Graças a Deus Obrigado ao Roberto Tomás Daqui a pouco ele está de volta